E em reunião no plenário da Câmara Municipal na tarde de terça-feira, vereadores, representantes do Poder Executivo e da Vigilância de Saúde Avisa trataram junto a proprietários de bares e restaurantes de Erechim sobre o funcionamento deste tipo de estabelecimento e em meio às restrições impostas em razão da pandemia do novo coronavírus. E a gente recebeu aqui no estúdio da TV Erechim o presidente do Sindicato da Alimentação para falar sobre este assunto. E nós recebemos hoje aqui na TV Erechim representando o Sindicato da Alimentação, bares, restaurantes e similares Ademir Zerbele. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse decreto editado na última segunda-feira pelo governo do Estado onde não permite que restaurantes, bares e similares trabalhem, voltem a abrir as suas portas. E isso acabou gerando muitos comentários aqui em Erechim, um momento bastante difícil para as pessoas desse setor. E a gente vai esclarecer hoje aqui algumas dúvidas, alguns pontos que são importantes. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma boa tarde. Boa tarde quem não vai nos assistir. Estamos aí para esclarecer alguns pontos que o decreto veio a nos proporcionar bastante dificuldade na execução do nosso trabalho do dia a dia. Porque nos decretos anteriores, ele tinha uma flexibilização e nós poderíamos voltar às nossas atividades gradativamente. Sendo que esse último decreto que saiu agora no fim de semana, nos cortou todas as nossas possibilidades de desenvolver as nossas atividades, desenvolver aquilo que nós já tínhamos conquistado em torno de uns 30 dias atrás, com outros decretos. Tinha conquistado uns clientes o seu retorno e com esse decreto nós tirou todas as possibilidades de estarmos atendendo o nosso cliente, atendendo a nossa população de Erechim e quem vem nos visitar em Erechim. Esse decreto, ele veio assim para, em termos de restaurante, de nos adequar à situação hoje que o município se encontra, o estado se encontra e o Brasil se encontra por causa do corona. Então, nós temos, graças à reunião que nós tivemos ontem, eu participei da reunião estadual ontem, através do sindicato de Porto Alegre, com todos os sindicatos do estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho, assim, a certeza daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós comentamos na reunião realizada ontem de manhã, com os sindicatos do estado, que ainda a região do Alto Uruguai estamos numa posição boa ainda, dá para se dizer. Nós, em proporção a outros sindicatos, a outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, o Erechim ainda nós estamos bem. Agora, nós tivemos ontem à tarde uma reunião na Câmara de Vereadores, onde fez presente lá os vereadores e a vigilância sanitária, encontramos uma solução para atendermos o nosso cliente. Essa solução nos proporciona uma equação dos nossos bifês, já que o decreto diz que os bifês estão estritamente proibidos de funcionarem. É verdade. Está proibido de funcionar. Mas, nós tivemos uma reunião com o seu Aldo, inteligente, e nós, em comum acordo com a vigilância sanitária, empresários, mais o poder público, nós nos adequamos da seguinte forma. Nós vamos vedar o manuseio do alimento pelo cliente. E sim, nós vamos colocar um vidro na frente do bufê, e o cliente vai solicitar o alimento para o nosso funcionário que estará atendendo atrás do balcão. Então, os bifês vão funcionar apenas em uma lateral, a outra vai ficar expressamente para o garçom atendente que estiver lá. Exatamente isso, exatamente isso. O cliente vai chegar na ponta do bufê, ele não vai fazer nada. O funcionário já vai estar com a bandeja na mão, ele vai estar com o prato e o talier, e assim vai indo. Assim, o cliente vai querer determinada alface, tomate, enfim, o produto que ele vai querer na alimentação, o prato da salada, os pratos quentes, os grelhados e churrasco, enfim, ele vai ser atendido pelo nosso funcionário. Nosso funcionário vai estar totalmente com o ZPI proporcional, adequado conforme a exigência da vigilância sanitária, e ele vai atender o cliente, e o cliente indicando o alimento que ele vai querer ser servido. A partir de que momento começa a funcionar dessa forma os restaurantes? Hoje, hoje estamos em uma coeriria tremenda. Estamos em uma coeriria tremenda. Eu, no caso, no meu restaurante, quero ver se eu consigo, até amanhã, no início da manhã, eu estar já adequado com a colocação dos vidros. Mas nós temos outros restaurantes que correram na frente, acredito eu que tenham alguns restaurantes já adequados a partir de hoje, alguns vão ser amanhã, outros vão ser depois da manhã, mas todos eles vão funcionar da mesma maneira, da mesma forma. Porque conforme o Aldo, a vigilância sanitária, ele fez um acordo conosco que funcionaria todos da mesma forma, então nós vamos nos adequar todos no mesmo sistema para o atendimento do nosso cliente. Então até essa medida não ser totalmente executada, os restaurantes que não estiverem dentro dessas normas continuam servindo o famoso prato feito. Prato feito. E não pode permanecer no local para a alimentação. Ele tem que fazer o prato feito, né? Vindo da cozinha, o prato feito é servido na mesa. E temos o Deliver's também, que ele leva para a sua casa a comida. E os bares, como é que fica a situação? Porque ali é complicado abrir totalmente as portas por causa da aglomeração, a forma de servir também do bar tem uma outra dinâmica? Não, por enquanto os bares estão estritamente fechados. Hoje o decreto, o acordo que nós temos é somente para restaurantes de buffet. Hoje nós estamos assim, nos adequando ao decreto somente aos restaurantes de buffet. Enquanto os bares, não existe nenhuma normativa que eles possam trabalhar. Tem que ficar fechado. E os hotéis? Como é que fica a quebra no hotel nesse momento também? Olha, os hotéis infelizmente estão praticamente na mesma situação do que se encontra hoje os restaurantes. Então nós temos hoje hotéis que servem meia dúzia de pessoas, de clientes. Tem uns que tem oito, dez, no máximo quinze. Dependendo do dia da semana. Porque tem dia da semana que você vai lá e encontra um cliente no hotel. E nós, como sindicato, que nós fizemos parte de hotéis e restaurantes, bares e similares, nós temos que ter essa visão que são dois segmentos de hotelaria e segmento de alimentação, são dois segmentos que vão nos ajudar, vão nos proporcionar a colaboração um com o outro. Porque se vier um visitante a Erechim e ele for almoçar e permanecer em Erechim, ele vai ter que posar. Então, consequentemente, ele vai usar o restaurante e ele vai usar o hotel. Então, são dois segmentos que hoje estamos numa situação complicadíssima, muito complicada, tanto dos hotéis como dos restaurantes. A parte mais difícil de tudo isso é demitir um funcionário. E aí, como é que ficam os funcionários desses restaurantes? Isso dói muito no coração da gente, sabe? Quando toca na parte humana, é muito dolorido. Hoje, na minha empresa, por exemplo, eu tenho os meus funcionários colocados no seguro do governo federal. Mas nós temos muitos que estão sendo custodiados pelos próprios proprietários dos restaurantes. mas, devido ao pouco movimento que nós temos hoje nos restaurantes, nós temos que demitir. Porque hoje, a primeira despesa a ser deliberada é o funcionário. Infelizmente, infelizmente, enquanto que nós trabalhamos lá com 10, 15, 20 funcionários, nós estamos atendendo 10, 15, 20 famílias. É verdade. E dessas 15, 20 famílias, são várias pessoas que se alimentam daquele salário. Nós, infelizmente, nós temos que nos preservar, nós temos que preservar o CNPJ para não quebrar a empresa. Então, a primeira coisa vai ser o funcionário. E depois, se a empresa se adequa ou ela cresce, ela volta à normalidade, esse funcionário pode retornar. Sim. Mas, infelizmente, infelizmente, que dói no coração de todos os empresários, porque é difícil você preparar um funcionário hoje profissional, é difícil. É difícil mesmo. E depois, quando você tem ele pronto, você vai dispensar ele. É muito difícil e dói no coração da gente aí. Mas, é uma situação que nós temos que pensar a empresa primeiro lugar para depois proporcionar o emprego ao funcionário. O senhor me disse que tem um restaurante aqui em Erechim e também tem um em Passo Fundo. Passo Fundo é uma situação bastante crítica, porque já houve em torno de 20 mortes lá em Erechim, graças a Deus, apenas uma. Mas, a situação, elas são semelhantes, distintas, mas muito semelhantes, porque o coronavírus está aqui em Erechim, mas está lá também. E lá em Passo Fundo, quais são as medidas que o senhor tem tomado? Passo Fundo, eu estou fornecendo alimentação só pelo delivery. Infelizmente, Passo Fundo é muito pior do que Erechim. Nós estamos ainda na bandeira laranja e Passo Fundo entrou na bandeira laranja também porque nós nos traíram a população de Erechim. O governo do estado traiu a população de Erechim, traiu o povo de Erechim, porque os respiradores que vinham vindo para Erechim, eles foram bloqueados e ficaram em Passo Fundo. Passo Fundo estava na bandeira vermelha e, por causa desses respiradores, eles foram para a bandeira amarela. Nós poderíamos ter ido para a bandeira amarela para nós. E laranja para eles. E laranja para eles. Então, nós poderíamos ter tirado a bandeira laranja para nós e ter ido para a bandeira amarela, mas, infelizmente, é um jogo político, né? Um jogo político, infelizmente, pararam em Passo Fundo os respiradores e nós ficamos na mesma situação. Muitas pessoas deixaram de ir nos restaurantes até um pouco por medo, por insegurança. Mas o senhor, como proprietário de restaurante, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas? A todos os clientes de todos os restaurantes, e não só o meu, como de todos os que fazem parte da nossa região, do nosso município, nós temos que dar toda a segurança ao nosso cliente. Nós temos uma vigilância sanitária hoje, que ela, dá para dizer que é nota 10. Sim. Pela equipe de vigilância sanitária, que nós temos em Erechim, nota 10. Ela não deixa que nós, como empresários, trabalhamos fora da linha de segurança. Então, todos os clientes que forem nos restaurantes hoje estão 100% seguros. 100% a higienização, 100% o esquema de segurança. Não há necessidade de ter receio ou ter medo de contrair vírus num restaurante, qualquer um da nossa região, que todos eles estão dentro das normas da vigilância sanitária. Ok, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui na TV Erechim para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão polêmico do momento. Obrigada. Ok, muito obrigado pelo convite. E estamos aí, vamos torcer que essa epidemia o mais rápido possível se dissipa. E que nós voltamos à normalidade, porque a nossa previsão, a nossa previsão da nossa recuperação do nosso setor, tanto hoteleiro como gastronômico, nós temos uma previsão para dois anos.